E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, que o nosso maravilhoso Deus abençoe a sua vida por completo. E neste vídeo eu trago uma excelente informação, isso mesmo. Aplicativo do Auxílio Brasil e aplicativo do Caixa Tem estão atualizados, isso mesmo. Então, meu querido, então minha querida beneficiário do Auxílio Brasil, vocês já podem sim consultar o aplicativo para conferir se foi ou se não foi aprovado ou aprovada. E eu vou trazer neste vídeo todos os detalhes para que vocês fiquem por dentro de tudo. Quem irá receber, quais valores que vocês receberão. Vou falar do valor do Auxílio Brasil e o benefício extraordinário. E também o dia que vocês irão receber. Por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, ainda não é inscrito nem inscrita em nosso canal, se você é novo aqui, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, em todos os grupos que vocês participam, em todas as redes sociais, para que outras pessoas saibam também da real situação do que vem acontecendo de uma maneira simples, clara e objetiva. E também já deixa aquele like maroto para ajudar o nosso canal, senta o dedo no like, porque este vídeo merece, tá bom? E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aqui abaixo, corre lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O aplicativo do Auxílio Brasil e o aplicativo do Caixa Tem já foram atualizados, isso mesmo. Olha aqui, primeiramente, o aplicativo do Auxílio Brasil. É esse que está aparecendo aí na tela, também, se você ainda não baixou, vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo, pessoal? E esse outro aí é o aplicativo do Caixa Tem, também está aqui na descrição do vídeo, para que você possa baixar, caso você ainda não baixou o aplicativo. É bem simples de usar, tá bom, pessoal? Agora eu recebi milhares de mensagens. Doutor Jefferson, eu fui aprovado, eu fui aprovada, eu olhei lá, o aplicativo está atualizado, olha aqui, é primeiramente essa mensagem aqui abaixo. Pessoal, o app do Caixa Tem atualizado. Outra mensagem aqui da nossa amiga. Bom dia, gente, o aplicativo Auxílio Brasil já está atualizado, olhem lá, vou receber R$400, Olha aí que informação excelente. Esta outra aqui nos mandou a foto, olha aí, pessoal, como vocês estão vendo aí. Auxílio Brasil de janeiro, R$102. E ali embaixo, janeiro, benefício extraordinário, R$298. Já já nós vamos falar sobre isso. Agora vejam só o que essa outra nossa amiga colocou aí na tela. Disse o seguinte, fui olhar agora e finalmente, pessoal, recebi a mensagem que minha família iria receber há alguns dias atrás. E hoje constou que realmente vou receber. Cai dia 27, R$400. Eu estava na fila para receber o Bolsa Família há um ano. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só, se você recebeu essa mensagem aqui dizendo que a sua família foi incluída para receber o Auxílio Brasil e que você passaria a receber pelo Caixa Tem, fiquem tranquilos que o aplicativo ainda está em atualização. Segundo a Caixa Econômica, segundo o Ministério da Cidadania, o aplicativo ia terminar sua atualização no dia 15, tá, pessoal? No dia 15. Então, se você consultou e ainda está lá CPF, não existe benefício para este CPF, aguarde. Aguarde um pouquinho, porque aos poucos estão atualizando o aplicativo. Entendido? Tranquilíssimo. Essa outra mensagem aqui que nós recebemos, vejam só aí na tela. Bom dia, Caixa Tem foi atualizado. Acabei de olhar no extrato. Mostra o valor do meu benefício. Veio R$180 mais R$220. Vejam só, pessoal. Se vocês prestarem atenção aí nessa mensagem que a nossa amiga mandou, vejam onde está a setinha vermelha ali. Diz o seguinte, Auxílio Brasil liberado com valor de R$180. E abaixo diz, Benefício Extraordinário de R$220. Então, milhares de pessoas entraram em contato comigo dizendo o seguinte, Dr. Jefferson, eu liguei para o número 111, eu liguei para o número 121 ou os números 0800 e disseram que eu iria receber um exemplo dessa nossa amiga aqui. Só R$180? Como assim? Ou então só R$65? Só R$102? Pessoal, relaxem o coração, porque todo mundo irá receber o valor de R$400 até dezembro de 2022. Então, meu querido e minha querida, se vocês ligaram para esses números e disseram que você iria receber um valor menor que R$400, esse é o valor do seu Auxílio Brasil. Porém, o governo federal, ele complementou esse valor que você foi informado que iria receber com esse benefício extraordinário, fazendo assim com que todos vocês recebam no mínimo R$400. Deixa eu voltar aqui para esse slide. Vejam só aí na tela. Essa pessoa aí, ela recebeu de Auxílio Brasil R$102. Esse é o valor do Auxílio Brasil dela, tá? Porém, o governo federal, como havia prometido que iria pagar para todo mundo R$400, eles criaram esse benefício extraordinário aí ao lado. Pois é, esse benefício extraordinário é a complementação do seu Auxílio Brasil, fazendo com que todos vocês que fazem parte do Auxílio Brasil recebam no mínimo R$400. Então, vejam só. Ninguém irá receber menos que R$400. Isso mesmo, repetindo aqui. Ninguém irá receber menos que R$400. Então, meu querido e minha querida, se você recebeu aquela mensagem que a sua família foi incluída para receber o Auxílio Brasil, fiquem tranquilos, relaxem o coração, que vocês irão sim receber o seu benefício tranquilamente. Jefferson, mas eu consultei o meu aplicativo Caixa Tem, eu consultei o meu aplicativo do Auxílio Brasil, e lá não fala nada. Um aplicativo diz que não existe benefício para este CPF. Calma, pessoal. Estou dizendo aqui para vocês, tenham calma, porque o aplicativo está atualizando, e aos poucos ele vai soltando aí essa liberação. Segundo a Caixa Econômica Federal, segundo o Ministério da Cidadania, até o dia 15, é, até o dia 15, todos os beneficiários aprovados estariam com seus aplicativos liberados, principalmente vocês do Auxílio Brasil. Beleza? Tranquilíssimo. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham ficado agora mais calmos, não é? Tenham acalmado aí o coração, porque foi atualizado o aplicativo, todo mundo irá receber os R$400. E agora vocês me perguntam, Jefferson, fui aprovado agora. Qual o calendário de pagamentos? Todos vocês irão receber a partir do dia 18 de janeiro, de acordo com este calendário aqui. Olha, dia 18 de janeiro, você com o final do NIS número 1, e vai até o dia 31, vocês com o final do NIS número 0. Beleza? Jefferson, não sei o número do meu NIS. Procure no aplicativo Meu Cade Único, ou então ligue para o CRAS de sua cidade, ou até mesmo vá lá no CRAS de sua cidade. Lá eles vão lhe entregar um papelzinho com o seu número do NIS, e lá vai ter o final do número do seu NIS, onde você poderá receber de acordo com o calendário que nós vimos anteriormente. Beleza? Tranquilíssimo. Fiquem todos com Deus. Estou muito feliz com essa notícia, espero que vocês também. E se vocês foram aprovados, coloca aqui no comentário, eu fui aprovado, eu fui aprovado, eu vou receber os 400 reais. Coloca aqui que eu quero saber. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!